O primeiro T-Cross 2025 que gravamos aqui no canal era uma versão topo de linha Highline com motor 1.4. E naquele vídeo eu fiz algumas críticas, já que ele perdeu farol de projetor, farol de neblina, o DRL na parte inferior, som assinado e alguns outros detalhes. Mas agora estamos com a versão Comfortline, uma das mais vendidas do Volkswagen T-Cross. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e agora eu vou contar tudo para vocês sobre as mudanças e as novidades do novo Volkswagen T-Cross 1.0 Comfortline com todos os opcionais. Só para dar um refresco para vocês, o T-Cross é baseado na plataforma MQB A0 com entre-eixo alongado, o mesmo entre-eixo do Volkswagen Virtus. Então, é um carro muito interessante, que também vai dar início à nova caminhonete da Volkswagen, que deve ser lançada lá em 2027. Mas é um carro bastante interessante, ele é maior do que o produto europeu que usa o entre-eixo do Polo. Então, é um carro com um bom entre-eixo, um bom espaço interno e é um dos carros mais vendidos do Brasil no termo de SUVs, tá? O T-Cross vem sendo muito bem vendido, principalmente para público final e para assinaturas. Essa daqui é a versão Comfortline, que custa mais ou menos 160 mil reais. Mas, com todos os opcionais que vocês vão ver nesse vídeo aqui, teto solar, pacote design, pintura metálica e uma série de coisas, custa nada mais, nada menos que 170 mil reais do jeito que vocês estão vendo. Estou deixando o valor certinho para vocês agora do custo deste T-Cross que vocês estão vendo. E até já quero saber de vocês aí que estão assistindo esse videozinho de, meu Deus, aqui, antes de vocês deixarem o like no vídeo, ativarem as notificações, né? Toda aquela palhaçada que a gente fala sempre aqui, se vocês levariam para casa um T-Cross 1.0, custando 170 mil reais. E agora sim, pessoal, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações e agora tem um negócio de hype aí no YouTube. Clica no hype para ajudar bastante a gente e vamos conferir aí tudo o que tem e o que não tem no novo T-Cross 2025. Bora lá então, pessoal. No facelift aqui, ele se aproxima muito mais do modelo europeu. Ao contrário do primeiro T-Cross, que tinha ligeiras mudanças, este daqui é praticamente igual. E ele fica de série agora com esse conjunto ótico 100% em LED. Luz de posição e DRL nessa região, com luz de seta também posicionada na mesma peça. Farol alto embaixo em LEDs por espelho e como eu comentei no primeiro vídeo da versão Highline, não possui mais detalhes de projetor, como acontecia na versão passada, tá? Todos de Cross tem o mesmo conjunto ótico. Na parte inferior, também não há mais aquela luz de neblina. Só tem esse detalhe agora aqui escurecido, meio em triângulo, para dar essa sensação de largura para o carro, com sensor de estacionamento dianteiro também. Então, nem uma moldurinha cromada ou nesse aplique cinza aqui, para ficar nessa região, para compor o visual, não teve. Nem aqui embaixo, ó. Nota que você não tem aplique cromada aqui, só esse nessa região central, que passa pelo símbolo da Volkswagen. E no produto europeu, você tem uma luz de LED aqui, como acontece no Taos, vendido no Brasil. Essa versão conta com pacote design, ou seja, tem esse aplique aqui, cinzinha na parte inferior, sensor de estacionamento dianteiro, e esse detalhe aqui se assemelha a outros modelos meio crossover da Volkswagen, ou com apelo off-road. A gente pegar Saveiro, Nibus, a Nova Maroc, aqui no caso do T-Cross, tem todos eles essa boca aqui diferente, que está fazendo a sua identidade visual, para modelos com uma característica um pouco mais off-road também. E aqui o símbolo da Volkswagen, conta com a frenagem autônoma, a ACC, o assistente de frenagem do carro. Fica tudo aqui, né? O pré-sense da Volkswagen. O para-choque foi um pouquinho redesenhado, e um pouquinho mais para fora, tá? Antes ele era mais reto, agora ele tem um degrauzinho aqui, dando uma sensação de amplitude para o carro, como se ele estivesse maior. Mas, na verdade, está tudo igual. Só que que realmente perdeu, e aqui o carro ficou meio vazio, né? Não tem muita coisa, só o sensor, não tem uma luz, não tem o DRL, nada, né? Ao contrário do europeu, que conta com o DRL aqui, e uns outros detalhes, que para o Brasil não teve. O capô permanece da mesma forma, não teve nenhuma alteração, sobretudo o motor também, que continua sendo o mesmo, e eu quero mostrar para vocês. E eu estava quase esquecendo de comentar com vocês da motorização aqui, tá? É um 1.0200 TSI Flex, de até 128 cavalos de potência, 20 kg de torque máximo, e câmbio automático de 6 velocidades, com 0 a 100 na casa dos 10 segundos, tá? Uma motorização bastante interessante, bastante parruda, injeção direta, e sobretudo econômica, quando estamos abastecendo ele com gasolina. média de 15 km por litro na estrada, com gasolina, e na cidade vai fazer aí mais ou menos uma média de 8, 9, com máximo 10 km por litro. Porém, no etanol, é bastante gastão, tá? Bebe bastante. Média de 5 a 6 na cidade com etanol, e na estrada vai chegar aí no máximo do máximo, bem na casca, 11 km por litro, isso se você estiver andando vazio, tá? Porque carregado, bebe bastante, mas é um motor muito legal, a gente vai contar daqui a pouco na experiência de dirigir, como que é andar nele. Com relação ao seu porte, nada muda. 4,19 m de comprimento, com 2,65 m de entre-eixo. Praticamente o mesmo entre-eixo de um Jetta, né? Um carro bastante comprido, e bastante confortável no dia a dia, a gente chega lá quando a gente for andar com ele. Mas aqui na parte inferior, nós temos novas rodas de liga leve, nesse preto com diamantado, que faz um visual bastante bonito, e a impressão da Volkswagen com o design dessa roda, foi dar a sensação de ser maior, de ser maior do que ela é. Por quê? A medida é 2,05, 55, diário 17, mas em alguns momentos parece que ela é maior do que de fato é, justamente por conta dessa angulação aqui que eles fizeram. Pneu de uso misto, mas acabou sendo voltado mais para asfalto. Temos esse aplique na caixa de roda aqui que passa por toda a parte inferior do carro. Lembrando que o T-Cross continua com freia-disco nas quatro rodas. Com relação à altura do solo, nada mudou, tá? Permanece igual. Temos a bedzinha com o Fortline posicionada aqui, retrovisor pintado na cor do carro com repetidor de seta, quero destacar isso aqui para vocês. Não há molduras cromadas no vidro, tão menos o rack de teto, não tem nenhum acabamento, ele é preto na versão com o Fortline. Um outro ponto que eu quero destacar para vocês aqui é a mudança do sistema Keyless. Por quê? Antes era um sistema mais sofisticado e mais inteligente. você passava a mão na maçaneta para trancar e colocava a mão aqui dentro para destrancar. Agora não, é um botão que faz as mesmas coisas. Então você aperta e você tranca, conta com o rebatimento automático do retrovisor e quando a gente aperta ele destranca mais uma vez e o espelho volta à posição normal. Outro detalhe é que só na versão topo de linha conta com o sistema ADAS, que é sensor de faixa e sensor de ponto cego. A versão com Fortline só conta com o PreSense com ACC também. Então não tem ali o detalhe do sensor de ponto cego. Como eu disse, o reczinho aqui é em alumínio preto para diferenciar uma versão da outra. Então quando é cromado é mais completo, quando é aqui o escurecido é a versão mais simples do carro. Freio disco nas quatro rodas, então aqui a medida do pneu é exatamente a mesma, não muda nada, a não ser que se fosse um Porsche. E aqui fica bem lisão mesmo. Eu acho que combina o T-Cross com o Biton, ele todo vinha aqui, merecia um Biton vermelho, acho que ficaria realmente mais legal, dava um tchan para o carro. E já comente aí, eu quero saber de vocês, vocês gostam do T-Cross com pintura Biton ou preferem ele monocromático, vamos dizer assim, todo preto, todo branco, ou preto com branco, ou azul com preto, o que vocês gostam? Do Biton ou assim, todo inteiro de uma cor só? Com relação à parte traseira, temos mudanças significativas aqui por conta das novas lanternas, com assinatura 100% em LED, então luz de posição aqui que passa nesse estilo Ciclope com o símbolo da Volkswagen atualizado aqui, temos luz de seta em LED, luz de ré em LED também e luz de neblina também LED, um conjunto muito mais bonito, mais sofisticado, porém, não é o mesmo topo de linha que tem vendido na Europa, que faz um detalhe em X aqui, exceto a dinâmica, é uma versão intermediária, mas por se tratar de uma versão intermediária do T-Cross, eu até que concordo, o que realmente eu esperava é que na versão Highline tivesse uma lanterna diferente, comparada aqui à versão intermediária com o motor 1.0. bom, temos este aplique aqui prateadinho, que remete à parte dianteira do carro, então faz parte do projeto, temos este detalhe do sensor de estacionamento, câmera de ré, e como eu falei para vocês no primeiro vídeo do carro, a intenção da Volkswagen foi dar uma sensação de amplitude no carro, então, ao contrário da versão anterior, que este design aqui era reto, nós temos este que puxa para cima, para dar essa sensação de altura para o carro, para parecer que ele é mais alto do que de fato ele é, então é proposital este aplique aqui, essa peça ser mais alta, até favorece você ter uma manutenção até mais simples com o carro, por aqui tudo em plástico rígido, se você acabar batendo não vai estragar tanto e é uma peça mais barata de arrumar também. Outro ponto é que nós temos o porta-malas aqui com a mesma medida da versão passada, um pouco mais de 400 litros, coisa para caramba e muito útil no dia a dia, então você realmente tem um espaço considerável, temos um carpete bem sem vergonha aqui na verdade também, mas você tem um bom espaço e não tem mais aquele save, isso saiu de linha acho que em 2021, 2022, a Volkswagen já tinha abandonado o save deixando o espaço ainda maior. Temos a forração lateral aqui em carpete que eu acho muito bom, bancos bipartidos também e iluminação, porém não tem mais 12 volts posicionado ali. Então o T-Cross eu acho muito interessante por se tratar de um SUV num custo-benefício ok, tirando essa versão que custa 170 mil por quantos opcionais, mas a 160 é um custo interessante, é um motor moderno, um motor econômico, a gente já vai contar os detalhes, tem um bom espaço interno, tem um bom porta-malas e superante alguns concorrentes como o Jeep Renegade, como o Tiggo 5X e vários outros produtos. Até quero saber de vocês aí, esses carros que eu falei, Renegade, Tiggo 5X, Fiat Fastback, Fiat Pulse, Cardian, o que vocês levariam no lugar do T-Cross? Ou vocês levariam o T-Cross e não comprariam outros produtos como eu falei para vocês aí? Até quero saber por que é importante, porque no fim das contas eu acho que ele vende bem justamente por ser um porte interessante por um preço razoável na média de hoje. Vamos então começar a contar da parte interna aqui do T-Cross 2025 na versão Comfortline. Esse banco está ajustado para a minha altura de dirigir, olha o espaço que eu tenho aqui. É coisa para caramba, o carro é muito confortável para quem vai aqui na segunda fileira, sobretudo para quem tem uma família aí, está começando uma família, tem filho pequeno, é realmente muito importante você ter um carro espaçoso e com um bom porta-malas. Eu acho que o T-Cross atende muito bem isso. Você consegue colocar uma cadeirinha de bebê aqui, há um bom espaço para um adulto sentar, temos saídas de ar com duas tomadas USB, forro do teto aqui em material macio, escurecido, o teto solar é um opcional de R$ 7 mil, e as portas melhoraram um pouquinho, ganharam algumas texturas, antes era tudo preto e escurecido. Agora nós temos um detalhe branco aqui, o puxador ganhou uma nova textura, temos material macio branquinho aqui no apoio do cotovelo, maçaneta prateada, então ganhamos um conjunto aí de texturas e cores para deixar o visual mais moderno e mais bonito. Por isso que eu falei para vocês, parece que a Volkswagen deu mais atenção nas versões 1.0 e a versão 1.4 meio que ficou lá ganhando o mínimo do necessário. Mas, para quem comprava a versão Comfortline do carro, eu acho que realmente vale a pena considerar a linha 2025 porque tem mudanças mais significativas e mais palpáveis na minha opinião. então os bancos receberam uma nova textura, mais bonitinho também aqui, acolchoado, com costura mais clara, realmente um banco muito mais bonito, mas não tem apoio de braço central, acho que faltou isso aqui, um detalhezinho a mais, mas ficou bacana. Outro ponto também é que ele tem seis airbags, então airbags de cortina, nos bancos, frontais, além de controle de tração e estabilidade, freios ABS, tudo o que precisa para a segurança embarcada e sobretudo na frente as mudanças são mais positivas e eu vou contar isso para vocês agora. Então aqui na parte dianteira, como eu falei para vocês, muita coisa foi atualizada, a porta recebeu novas texturas aqui com esse prateado, um tecido maior nessa região aqui para dar um estofamento melhor para o carro, a costura aqui também no apoio do cotovelo branquinha, mais bonitinha, então a porta recebeu uma atenção maior por parte da Volkswagen. Gostei bastante com relação a isso, temos um puxador aqui também texturizado, o som permanece o mesmo, sem assinatura, eu achei que deveu nesse sentido e a ergonomia do carro não tem o que falar. Os bancos foram atualizados aqui na dianteira também, recebeu a nomenclatura T-Cross escrito, mais bonitinho, o volante é o mesmo que estreou no Nivus também, mas a ergonomia do carro é ímpar, realmente é muito gostoso dirigir. Mas antes de eu contar para vocês como é dirigir o T-Cross 2025, eu vou contar para vocês aqui o que tem de novo na parte interna frontal do carro. Bom pessoal, vamos à parte interna aqui do T-Cross 2025. Essa é a chave do carro, que ainda é aquela chave canivete, véia e feia, né? Está na hora da Volkswagen mudar isso daqui. A partida é por botão nessa versão, então vamos dar a partida aqui. Temos o console agora atualizado, na parte superior segue em plástico duro, tá? Nada mudou nessa região aqui, tudo é plástico, porém, esse meio aqui, onde a tela era agregada ao console, mudou. Agora ela é meio semi-flutuante, ela fica mais para fora agora, ficou até meio mais fácil de mexer, porém, parecia que a outra tinha mais ergonomia e design, vamos dizer assim. Essa daqui está para fora, meio como acontece nos modelos ID da marca. Porém, você tem essa atualização aqui, ó, esse acabamento em couro sintético, muito bonito e, na minha opinião, muito mais bonito comparado à versão 1.4, que tem aquele acabamento que imita uma fibra de carbono. Aqui, eu achei muito mais elegante e muito mais sofisticado com esse acabamento branquinho aqui, esse detalhe em plástico branco fosco também, que combina com o detalhe das maçanetas e vem até a parte superior aqui do carro. Achei muito legal esse acabamento, para ser sincero. Na parte superior é plástico duro, o meio é material macio e aqui embaixo plástico duro novamente, mas notem o biton. Então, você tem tudo em duas cores aqui, dando uma incrementada para o carro. Na minha opinião, a versão Comfortline parece que ganhou muita coisa comparada à versão Highline do carro. aqui parece que o carinho foi maior e na minha opinião muito mais bonito. Mas vamos aos equipamentos. Ele conta com acendimento automático dos faróis, tem sensor de chuva e retrovisor crepuscular também. O volante é revestido aqui em couro com a base levemente achatada, temos comandos do piloto automático na região esquerda com volume e na parte direita comandos aqui do ativo Info Display com trocas de áudio, além dos pedal shifts na parte traseira do volante. Já a central multimídia é a VW Play que a gente já conhece, já vou chegar lá para contar para vocês. Na parte inferior, saídas de ar, comandos aqui com relação ao ar condicionado digital de apenas uma zona, carregador sem fio, duas tomadas USB tipo C, partida por botão e a manopla do câmbio automático de seis velocidades que você tem trocas na alavanca ou nos pedal shifts como eu falei para vocês. O freio de mão ainda é normal, acho que estava na hora da Volkswagen vestir num freio de mão eletrônico com dois porta-copos e o baúzinho aqui que tem esse detalhe catracado para você poder ajustar o seu apoio de braço com relação à altura e distância. Acho muito bom isso. O item, por exemplo, que no Nivus não oferece e o T-Cross tem. Outro detalhe que ele ainda continua com iluminação ambiente nessa versão, tá? Então temos luz ambiente aqui na parte inferior do console e um detalhezinho na região das portas para dar um visual mais incrementado para esse carro. Então vamos às tecnologias. no Activo Info Display aqui você tem um tema único mas com vários detalhes. Você tem conta-giros e velocímetro e no centro ali algumas mudanças com relação ao trip A, trip B, assistência, comandos do áudio, telefonia, status do veículo e o consumo. Apertando o View você troca por uma função um pouco mais minimalista e apertando novamente você troca de tema mas na minha opinião só o conta-giros ali redondo, meio que simulando a versão padrão, analógica, faz mais sentido. outro detalhe também é que ele tem só o fundo azul ao contrário do Taos e do Jet que você pode mudar a cor ali sempre o fundo é azul com temperatura e informação do tanque de forma física, esclarecendo bem isso daí para vocês. Já a central multimídia aqui, a VW Play conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Além disso, algumas funções com relação a modos de condução que essa função possui, função off-road também, além de detalhes que você pode alterar no activo infodisplay, a parte do miolinho ali você pode trocar por mídia, por consumo, por autonomia, você altera da maneira que achar melhor também. Tem os aplicativos para você baixar, porém funciona apenas com o hotspot do seu telefone e alguns comandos laterais aqui, abertura do porta-malas, sensor dianteiro e traseiro, start-stop e comandos do ar-condicionado, que tudo isso era aqui ao lado do pisca-alerta e por uma questão de redução de custos, colocaram ali na activo infodisplay deixando os comandos aqui embaixo vazio e bem feio na minha opinião. No ar-condicionado ele ganhou a função menu, aonde você consegue acessar a temperatura e a força da ventilação direto pela VW Play se você quiser também. Bom, ele conta com retrovisor fotocrômico como eu disse, iluminação em LED na versão aqui com Fortline, teto solar que é um opcional e também no parasol nós temos iluminação com espelho, tanto para o passageiro quanto para o motorista também. Então, na minha opinião, o interno do carro ficou muito melhor e muito mais bonito, na minha opinião, até mais sofisticado comparado à versão Highline do carro. Agora, a gente vai tirar o nosso 0 a 100 e eu vou contar depois as impressões a dirigir do Outcross 1.0 para a gente saber se realmente vale a pena ou não você investir na linha 2025 do carro. Muito bem, pessoal, vamos ao 0 a 100 aqui com o novo T-Cross 2025. 3, 2, 1, saímos. Lembrando que essa é a versão Comfortline 1.0 turbo, 60, 70, 80, 90, 100. 10.5 segundos de 0 a 100. Bom, pessoal, vamos às impressões ao dirigir aqui com o T-Cross 2025. E vocês viram o 0 a 100 aí de 10.5 segundos, né? Essa motorização já é famosa aí de muitos anos. Ela estreou no Up e depois foi para o Polo, T-Cross, Nivos e por aí vai. Uma motorização de injeção direta fabricada no Brasil, lá na planta de São Carlos, interior de São Paulo. E é uma motorização bastante interessante porque ela supri bem o seu uso principalmente urbano. Você consegue transitar no dia a dia sem nenhum problema com esse motor, ele vai super bem, super tranquilo mesmo. Tem uma resposta interessante desde que você esteja no modo normal ou Sport, porque o Eco realmente é um carro muito mais lento em aceleração, para quem está buscando consumo de combustível, a gente já vai chegar lá no assunto consumo. Mas você percebe que no uso normal você dá pé, ele embala bem, sabe? Mesmo nessas atualizações do Proconv, você percebe ele um pouquinho mais lento na aceleração. Por quê? Você afunda o pé no acelerador, mas você ainda tem um pequeno delay de resposta, fazendo com que você tenha que prever o que você quer fazer com o carro. Antigamente, esses carros da Volkswagen eram muito mais espertos. Você pisava no acelerador e você já tinha essa resposta. Agora, está em quarta marcha. Vou pisar no acelerador, está vendo? Ele reduz, ele faz aquele ele dá uma crescida depois, é um pouco lento, mas você se acostuma depois de um tempo com o carro, sabe? Você sabe que eu preciso passar essa saveira aqui, eu já vou dar o pé antes, já vou deixar o carro embalado e aí eu vou deixar o pé no acelerador até o fim para ele embalar de vez. Você tem esse pequeno delayzinho que você aprende com o tempo com o carro, sabe? Não demora muito, você aprende esse delayzinho aqui. A direção, super precisa e super direta e acho que um dos melhores pontos do T-Cross é a sua entrega em performance, em dinâmica. Por quê? É um carro com bastante chão. Mesmo sendo um SUV compacto, com um bom entre-eixo aqui, um carro mais alto, não estou falando de um Polo, de um Virtus, de um Golf, mas sim de um SUV, você tem uma dinâmica muito boa com ele, ele responde muito bem no dia a dia, sabe? Uma resposta rápida aqui, vou passar essa spin, já venho para cá, dou a seta, ele vai bem, responde rápido, uma direção super direta. Então assim, ele compensa esse lado de ser um pouco lento na aceleração, porque você ganha na dinâmica. Ponto forte de veículos europeus, sobretudo os alemães. A gente sabe como o Porsche, principalmente, trabalha muito isso, não é o carro mais potente, mas sempre é o carro mais rápido em circuito. E aqui no T-Cross, devido às proporções de marca, você tenha exatamente a mesma coisa. Perante a um Renegade, a um Tigo, a um Fiat, como um Pulse, um Fastback, você percebe que o T-Cross, ele não é o mais potente na faixa de preço dele. Por 160 mil reais, você compra um Pulse Abarth ou um Fastback Abarth, mas você vai ganhar em handling, em performance com o carro. Dirigindo ele, você percebe o quanto a construção do carro é superior a todos esses concorrentes que eu estou falando com relação à dinâmica. Até porque o próprio Renegade é um carro muito bem construído, até porque é um carro global também, mas ele não tem essa entrega em dinâmica como tem os veículos europeus. Lá é um trecho mais sinuoso, tem muitas montanhas, nos Estados Unidos você tem trechos mais retos, uma direção muito mais confortável, então o foco dos jipes é entregar conforto enquanto os produtos alemães ou europeus entregam dinâmica. E a gente percebe muito bem isso aqui no caso do T-Cross. O câmbio, como eu disse para vocês, tem essa resposta um pouco lenta, porém os pedal shifts trabalham muito bem. Quando você está de modo manual, você tem as trocas mais rápidas, você consegue trabalhar bem com o carro, está vendo? E aí ele cresce com mais facilidade. Mas se você deixar ele trabalhar sozinho no automático, você vai ter esse delay de resposta do câmbio. Então, num trecho de estrada aí, você vai viajar com o carro, quer ter uma impressão mais gostosa com ele no dia a dia, recomendo você deixar ele no modo manual e aí você vai trabalhar bem o câmbio aqui com o carro para você ter um carro muito gostoso para você transitar no dia a dia enquanto essa Kangoo corta três faixas aqui e entra sem dar seta também. É maravilha. Vamos lá. Bom, a suspensão, já que a gente chegou na parte da buraqueira aqui, a Volkswagen vem melhorando ao longo dos anos o conjunto de suspensão. Por quê? Volkswagen sempre foi carros mais firmes, carros mais duros, carros para essa entrega de dinâmica. Mas com o passar dos anos eles foram fazendo chassis mais rígidos, carros mais dinamicamente melhores, sem você precisar da suspensão mais firme com ele. Então, com isso você tem um carro mais confortável de suspensão. Nessa buraqueira, nessa ondulação, o carro responde melhor agora. Só não vou conseguir mostrar isso porque literalmente parou tudo aqui, o cruzamento travou e eu não vou conseguir mostrar isso para vocês. Mas agora que voltou a andar, vamos contar aí como que é andar aqui no carro. No Routicross, ele ficou com a suspensão melhor e esse é um ponto positivo para o carro, porque os Volkswagen eram mais duros, mais firmes, mas com a evolução de engenharia, aços de ultra alta resistência e uma série de coisas, a Volkswagen conseguiu deixar acertos de suspensão mais macio e jogar toda essa dinâmica, essa rigidez na carroceria do carro. Então, ele dobra menos e está mais confortável no uso diário com ele e, sobretudo, mais silencioso. Muita gente reclama com relação a isolamento acústico no Routicross, mas melhoraram aqui na linha 2025 do carro, deixando ele muito mais silencioso e mais confortável para você andar no dia a dia. Lógico, o entre-eixo favorece bastante aqui. Lógico que o entre-eixo favorece bastante aqui, porque você tem um carro com maior entre-eixo, um pouquinho mais largo, isso faz com que você tenha um carro mais confortável, que balance menos. Mas a gente nota como a suspensão não sofre como sofria antes, como esses carros do Volkswagen antigamente batia a suspensão, eram um pouco mais barulhentos e agora eles estão mais silenciosos e mais confortáveis, deixando a vida a bordo muito mais confortável também. Então, você consegue andar com ele no dia a dia sem se cansar com o carro. Afinal de contas, o T-Cross eu acho que é um dos melhores SUVs para uso diário, porque ele é muito silencioso e muito confortável, tem a dinâmica boa, o ajuste aqui do peso do volante também é muito confortável. Então sim, não é para menos que o T-Cross vem sendo um dos carros mais vendidos do segmento nos últimos anos, porque o carro foi se acertando com o tempo e se adequando ao gosto do mercado brasileiro, ao gosto do nosso público aqui. Por mais que seja um veículo global, a gente sabe que a Volkswagen tropicaliza muito bem os seus produtos em desenvolvimento local e aqui é a resposta disso. Com relação ao consumo, esse carro está abastecido com etanol e está fazendo uma média de 8.8 km por litro num misto cidade e estrada, sempre com etanol como eu falei para vocês. Logicamente, não é um dos melhores consumos perante aí uma era híbrida que está surgindo nessa faixa de preço, mas mesmo assim é uma motorização bastante parruda e sobretudo com gasolina o consumo melhora muito. Esse consumo médio sobe para mais de 10 km por litro. Aí sim, você tem uma autonomia mais interessante porque com gasolina o carro roda mais, fica mais econômico e não muda a sua potência, tá? Ele continua com 128 cavalos com 20,5 kg de torque, mesmo com gasolina ou com etanol. Então, favorece aí você ter, você abastecer com gasolina porque você vai rodar mais e vai ter o mesmo rendimento em performance. Bom, pessoal, eu acho que eu contei para vocês aí um pouco das minhas impressões ao dirigir aqui com o novo T-Cross 2025, um carro que ficou muito interessante para você rodar com ele, carro gostoso, confortável, completo, mas o preço é meio salgado se você colocar tudo que tem nele, é 170 mil reais para você comprar um SUV 1.0, é doído, né? é doído, mas infelizmente é o que está custando hoje a maioria desses veículos. Como eu falei para vocês, o grupo Estelantes tem um bom custo-benefício com relação a equipamentos e potência, principalmente os modelos Abarth e Renegade que ambos usam aí os motores 1.3 com 185 cavalos de potência, né? Cão, muito legal, mas a vantagem do T-Cross, na minha opinião, é entregar um handling em uma construção muito boa, principalmente comparado aos modelos da Fiat. Então é isso, pessoal, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até o final, tá? Isso é muito importante aqui para o engajamento do fulano de carro, muito obrigado mesmo, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like no vídeo e ativarem as notificações, isso ajuda demais aqui no engajamento do fulano de carro. Em breve a gente vai andar em outros produtos da Volkswagen, se você quer ver um carro específico, já deixa aí nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. Tá certo? Então, um forte abraço, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.